Música Boa tarde a todos e bem-vindos a celebração virtual do 4 de julho da Missal Diplomática dos Estados Unidos no Brasil. Em nome de quase 1,500 funcionários em Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Sao Paulo. Agradecemos por estarem conosco. Meu nome é Cristina Pau. Sou vice-cânsul no Rio de Janeiro e eu serei o seu anfitrião hoje. Eu cresci em uma família militar e por causa disso, minha família se mudou bastante. Mas não importa onde estávamos no dia 4 de julho, a comunidade com a qual celebramos se tornou nossa família. O churrasco doaria até a noite quando os fogos de artifício começaram. E agora que tive a experiência de ver os fogos de artifício na véspera de Ano Novo na praia de Copacabana e vejo o quanto nossos dois países são parecidos. O Brasil e os Estados Unidos têm moito em comum. Somos as duas maiores democracias no hemisfério ocidental e temos fortes laços culturais e comerciais. Nesse ano também enfrentamos juntos a pandemia da covid-19. E os nossos dois países continuam a lamentar pelas desenhas milhares de vítimas de essa terrível doença. Antes de começarmos com a nossa programação, eu gostaria de pedir que fizéssemos uma pausa para homenagear as pessoas que perderam suas vidas nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo todo. Então, por favor, junta-se a mim em um momento de silêncio, em memória delas. Obrigada. Ao longo da pandemia, tanto brasileiros como americanos honraram a dedicação de profissionais de saúde que trabalham corajosamente para salvar vidas. Assim como milhares de pessoas em saudades como Nova Iorque e São Paulo, como Nova Orleans e Manaus, os aplaudiram todas as noites desde que isso tudo começou. E eu gostaria de agradecê-los também. Agora, tenho a alegria de dar as boas-vindas a uma jovem e talentosa artista brasileira para executar o rino nacional brasileiro. Luciane Dom participou, em 2018, do programa de intercâmbio One Beat, particionado pelo governo americano que reúne artistas do mundo todo para colaborar e aprender uns com os outros. Temos a sorte de te la conosco essa noite. Senhoras e senhores, Luciane Dom. Ouviram do Ipiranga as margens placidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada e idolatrada Salve, salve Brasil no sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sem teu formoso céu Risonho e lípido A imagem do cruzeiro A imagem do cruzeiro Respondece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, empávio do colosso E o teu futuro espelha Essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil Ó pátria amada Dos filhos de cesolas Mãe Gentil Pátria amada Brasil Para executar o rino nacional dos Estados Unidos É um prazer para apresentar Derek Nelson e família Derek é com vocês O say can you see By the dawn's early light What so proudly we hailed At the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight O'er the ramparts we watched Were so gallantly streaming And the rocket's red glare The bombs bursting in air Gave proof through the night That our flag was still there Oh say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free And the home of the brave O'er the ramparts we watched Lembramos a história de uma forte cooperação entre nossos dois países. Os Estados Unidos e o Brasil lutaram contra a tirania durante esta guerra numa aliança estratégica. Prestamos homenagem àqueles das Forças Armadas do Brasil e Estados Unidos que serviram e se sacrificaram. E recordamos de nossa colaboração durante a guerra. Lembramos também da reunião dos presidentes Roosevelt e Vargas em 1943 no Rio Grande do Norte, que fortaleceu a aliança estratégica dos nossos países. Honramos os 467 membros da Força Expedicionária Brasileira que perderam as suas vidas na Itália, lutando ao lado das tropas americanas e aliadas na Europa. Nos bons momentos e nos momentos de crise, nossa aliança com o Brasil ajudou, está ajudando e ajudará a promover positivamente nosso hemisfério e o mundo. E agora, como 75 anos atrás, enfrentamos um inimigo comum, esta vez invisível, o Covid-19. E mais uma vez, estamos unidos nessa luta. 75 anos atrás, jovens homens e mulheres dos Estados Unidos e do Brasil se juntaram aos nossos aliados para vencer a Segunda Guerra Mundial. E hoje, nossa cooperação em segurança é mais forte do que nunca. Gostaria de agradecer aos jovens do anexo da Guarda de Segurança da Marinha dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Pela homenagem no Memorial da Segunda Guerra Mundial aos soldados que perderam suas vidas durante a Segunda Guerra. Hoje, nós enfrentamos um inimigo diferente juntos. Estamos unidos na luta contra a Covid-19. O governo dos Estados Unidos doou mais de 12,5 milhões de dólares e cerca de 66 milhões de reais para ajudar o Brasil a combater a Covid-19. Essa assistência inclui recursos para saúde, água e medidas sanitárias que mantigam o impacto da Covid-19 em algumas das comunidades mais vulneráveis do Brasil. Também inclui equipamentos de proteção pessoal para trabalhadores de saúde em Manaus, no Rio de Janeiro e em Recife, apoiando aqueles que estão na linha de frente de saúde. Além disso, os Estados Unidos estão doando 1,000 ventiladores ao Brasil. Esse equipamento ajudará a salvar vidas por aqui. A relação entre os Estados Unidos e o Brasil é forte e crescente. Temos a honra de hoje termos conosco o Ministro de Relações Exteriores, Ernesto Aranjo. 4 de julho é o dia da independência americana. O dia em que se assinou a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, em 1776. E desde esse dia, os Estados Unidos se tornaram uma referência para todos os países, para todos os povos do mundo que anseiam pela liberdade, pela democracia. É o caso do Brasil. O modelo americano que surge com a Declaração de Independência é um modelo de sociedade construída a partir do povo. We the people é a primeira expressão da Declaração de Independência. E isso significa uma nova estrutura de sociedade, que não existia até então. A estrutura de uma sociedade construída a partir do indivíduo, a partir das pessoas, a partir do povo, e não a partir de hierarquias ou a partir do direito de nascimento. Isso é fundamental para o conceito de liberdade, para o conceito de democracia. Todo o poderio, a pujança dos Estados Unidos da América se construíram a partir da liberdade, a partir dos indivíduos trabalhando, criando e sendo produtivos. Hoje, nós temos, entre o Brasil e os Estados Unidos, uma relação sem precedentes, uma relação que é uma verdadeira aliança. E essa aliança se constrói justamente em cima da liberdade. Se constrói a partir do sentimento, do princípio, do ideal de liberdade que o Brasil, que os brasileiros compartilham com os americanos. Essa aliança, essa relação tão especial que nós estamos construindo, graças à orientação do presidente Bolsonaro e do presidente Trump, é uma relação muito frutífera, que tem dado resultados em função dos nossos interesses, dos dois países, na economia, na tecnologia, na segurança, na promoção da democracia. Mas ela é também uma aliança que pensa no mundo, que cada vez mais pensa na nossa responsabilidade, Brasil e Estados Unidos, de trabalharmos por um mundo onde prevaleça a liberdade, onde prevaleçam os ideais que são aqueles, no fundo, de todos os seres humanos, de viver em dignidade, de viver com liberdade plena e de viver uma vida que faça sentido em busca da felicidade. Então, essa é a nossa mensagem para comemorar esse dia tão importante com a história de todo mundo, que é o dia da independência americana. Obrigada. Agora, permita-me apresentar meu chefe. Nosso embaixador, Todd Chapman, chegou no Brasil em março desse ano. Mas ele já conhecia bem o país antes disso. Ele veio ao Brasil pela primeira vez em 1974, quando a empresa americana em que seu pai trabalhava transferiu a família para São Paulo. Somados os anos que morou aqui quando jovem e depois em sua carreira como diplomata, ele já viveu no Brasil por 11 anos. Ele serviu como embaixador no Equador, vice-chefe na Missão aqui no Brasil, vice-secretário adjunto principal para assuntos políticos e militares, coordenador adjunto senhor para assuntos econômicos da Embaixada no Afganistão, encarregado de negocios na Embaixada em Moçambique, e ainda trabalhou na Bolívia, Costa Rica, Nigéria, Taiwan, entre outros postos pelo Departamento de Estado. É uma honra para mim chamar agora o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman. A todos do Brasil, sou Todd Chapman e tenho a honra de ser o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Eu agradeço a vocês por comemorarem hoje conosco o aniversário dos 244 anos da fundação de nossa nação e dos princípios, ideais e visão expressados por nossos pais fundadores e demonstrados por meio da nossa história. Agradeço ao senhor ministro Araújo pela participação da comemoração dessa data tão importante para os Estados Unidos. Comemorações são fáceis e prazerosas em tempos bons. Há apenas um ano, os Estados Unidos celebravam uma crescente consolidação da economia com uma taxa recorde de baixos índices de desemprego e perspectivas brilhantes de uma economia ainda mais forte para o ano seguinte. Até que, lamentavelmente, o mundo foi atacado pelo vírus de Covid-19, um inimigo invisível que impactou nossas vidas e resultou nas lamentáveis mortes de milhares de pessoas. Em parceria com vocês, brasileiros, vamos trabalhar incansavelmente para retomar nossa segurança da saúde, reestabelecer nosso país e ajudar os nossos amigos. Nos Estados Unidos, nós também estamos profundamente perturbados com a morte injusta e brutal de George Floyd e a triste lembrança de nossa contínua necessidade de enfrentar a injustiça racial e todo tipo de desigualdade social. Ainda há muitos dores a serem curadas. Há muitas ações a serem tomadas. Muitos estão renovando seus compromissos no enfrentamento a esse desafio. O anseio e o chamado para consagrar os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e na busca pela felicidade de todos os americanos vai continuar a inspirar nosso governo e nossa gente. E, como destacado no preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos, não cessaremos nossos esforços em busca de uma união mais perfeita. Independentemente de convicções políticas, são nestes princípios e aspirações que acredito e que compartilhamos com o povo brasileiro. Obrigado por participar do aniversário dos 244 anos da nossa Declaração de Independência, no qual celebramos não apenas nossa liberdade, como também a crescente aliança entre o Brasil e os Estados Unidos, que tanto prosperou no passado e que tem a oportunidade de crescer ainda mais nos próximos anos. Nossos líderes políticos, presidente Trump e presidente Bolsonaro, vêm destacando uma ambiciosa agenda e uma visão audaz para guiarem nossos esforços em comum. Agradeço a todos vocês que fazem parte da realização dessa promessa. Deus abençoe a todos vocês e tenham um feliz 4 de julho. Legenda Adriana Zanotto Tenho a honra agora de chamar alguns convidados muito especiais para apresentar uma composição de algumas das canções patrióticas mais populares dos Estados Unidos. Por favor, deem as boas-vindas ao Freedom's Boombox. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, For purple mountain majesties above the fruited plains, America, 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 God shed his grace on thee, And crowned thy good with brotherhood from sea to shining sea. Oh, beautiful for patriot dreams, That seas beyond the years, Thine alabaster cities gleam, Undimed by human tears, America, 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 God shed his grace on thee, And crowned thy good with brotherhood from sea to shining sea. From sea to shining sea. Agora é com alegria que eu apresento uma artista brasileira muito especial. A música da Julia Levita, Participante na The Voice Kids, Colocou em perspectiva tudo o que perdemos, Mas também aquilo que podemos fazer juntos. Viralizou nas redes sociais e agora está aqui com a gente. Oi gente, meu nome é Julia Levita. Primeiramente quero dizer que é uma honra participar dessa live, Ao convite da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Porque hoje é o 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos. Agora eu vou cantar uma música chamada Pandemia de Amor, Que é uma música que eu escrevi no começo da quarentena, Que fala sobre a necessidade de união para vencermos o coronavírus. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, Existe melhor forma do que o amor? Jamais imaginamos estarmos nessa situação no mundo inteiro ao mesmo tempo. E estamos acostumados a viver os nossos próprios desafios, Mas agora isso envolve a todos, De todas as idades, De todas as idades também religiões, De todos os tamanhos e todas as gerações, Todos na mesma situação, Uma só maneira de vencê-la. Sem carinho, sem abraços, Esqueçam os beijos, nenhum contato, Temos que nos proteger, Vamos criar uma nova pandemia de amor, Não é por um e sim por todos, Falando sério, não é um jogo, Fique em casa, Fique em casa, Está nas nossas mãos, O mundo nos implora, Que o ágil temos, Que delíquidemos, Sem carinho, Sem abraços, Esqueçam os beijos, Nenhum contato, Vamos criar uma nova pandemia de amor, Não é por um e sim por todos, Não é um jogo, Eu te imploro, Fique em casa, Fique em casa, Vamos mostrar ao mundo, Como podemos juntos, Mesmo distantes ser tão fortes, E vencer essa luta, Fique em casa, Fique em casa, É por amor, É por amor, É por amor, Por mim, Por ti, Por todos nós, Por toda a humanidade, É por amor, É por amor, É por amor, Fique em casa, Então agora, Para fechar a nossa programação, Eu gostaria de chamar novamente o embaixador Chapman, Obrigado Cristina por ser nossa excelente anfitriã hoje, Antes de finalizar, Gostaria de homenagear também os 198 anos de relações diplomáticas e laços históricos profundos entre os Estados Unidos e o Brasil, As nossas relações nunca foram tão fortes e, apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando, sei que, trabalhando juntos, iremos emergir ainda mais fortes. Juntos, temos a oportunidade de consolidar um futuro de prosperidade e reconstruir uma economia dinâmica para os nossos povos e para o hemisfério como um todo. Para todos os cidadãos americanos assistindo aqui no Brasil, nós da Embaixada temos orgulho de comemorar este feriado tão querido com vocês esta noite. Quero agradecer aos meus colegas na Embaixada e nos consulados gerais pelo seu trabalho de excelência, sua dedicação e seu compromisso com o serviço público. Obrigado por sintonizar conosco hoje e muito obrigado por serem amigos, vizinhos e parceiros. Agora, vamos curtir juntos a queima de fogos! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.